Música Quando você chegou na Lula, você esperava jogar de mais um campeonato? Bom, eu vim com esse pensamento, pensamento de jogar, mas essa decisão é sempre do ministro, respeito as decisões dele, respeito também o Cesc, que é um grande goleiro, vem fazendo um grande trabalho, isso é importante para a equipe, é importante para a Roma, para o crescimento de todos, ter uma disputa assim, sadia, com dois goleiros de nível alto, então só temos a crescer com isso. Bom, eu vim aqui com a ideia de jogar, mas é sempre uma decisão do ministro, que eu respeito, que eu respeito a Cesc, que é um grande goleiro, que está fazendo ótimas coisas. Em todo caso, é importante ter uma concorrência sana dentro da squadra, ter dois goleiros de um ótimo nível, porque beneficia, evidentemente, a squadra. Bom, eu acho que tem essa alternância de jogar com o campeonato na Lula? Bom, cabe a mim nos treinamentos, dá o meu melhor sempre para tirar um pouco, deixar de lado essa falta de jogo, falta de ritmo, mas estou sempre pronto, pensando aqui na Roma, pensando em fazer o meu melhor aqui para a Roma, porque a Nacional é uma consequência do que eu faço na minha equipe, lógico que eu já tenho um histórico pela seleção, então vou fazer sempre o meu melhor para estar pronto quando o professor Tite precisar de mim. Espeito a mim, fazer o meu melhor nos treinamentos cotidianos com a Roma, tentar tentar um espaço sempre maior, impecá-me ao máximo, como eu sempre fiz, porque eu acho que a Nacional é uma consequência do que eu faço com a squadra de Clube, é evidente que já tenho experiência com a Nacional, então vou trabalhar para estar sempre pronto quando o Tite, Tite, me chamasse. O que é a diferença entre o futebol brasileiro e o italiano? Essa é a pergunta que mais eu escuto, mas existe uma pequena diferença entre o futebol brasileiro e o italiano, o italiano é um pouco mais detalhista, aqui se preocupa mais com a questão tática da equipe, em detalhes, movimentos defensivos e ofensivos, acredito que no Brasil a gente tem a qualidade técnica, é muito alta, mas a gente ainda deixa a desejar um pouco no nosso campeonato nessa questão de movimentação defensiva e ofensiva, acredito que temos a melhorar lá no Brasil isso e aqui eu estou me adaptando, já me adaptei e junto com os companheiros todos têm me ajudado bastante. A pergunta que me responde mais frequentemente é que o futebol italiano é que o futebol italiano é seguramente mais tático, tem uma maior cura nos detalhes, nos movimentos defensivos e offensivos. Em Brasília a qualidade técnica dos jogadores é muito alta, mas se deixa ancora muito a desiderar em quanto a sincronismos e movimentos coletivos de squadra, em este sentido temos que melhorar, eu estou adaptando e já me adiciono bastante ao calcio italiano, graças ao apoio dos companheiros. Graças, graças, graças.